Pessoal, boa tarde! Bem-vindos aqui ao nosso programa Clara em Casa, duas e meia da tarde em ponto. Nessa sexta-feira santa, né? Um dia tão especial. Eu adoro a Semana de Páscoa, não importa o momento. Eu sempre é uma semana de muita reflexão, que o tempo começa a ficar lindo, que as pessoas se unem. E eu gosto realmente muito, muito também da comida de Páscoa. E essa semana inteira a gente fez várias receitas de Páscoa, já fizemos uma receita de bacalhau a Brás, que eu adoro. E hoje nós faremos uma receita de bacalhau assado ao forno. Pessoal, tem muita gente que tem medo de fazer bacalhau, não tenham. É uma receita muito fácil de fazer, muito típica, né? Nós temos uma colegação portuguesa, a portuguesa adora bacalhau. E aí eu cresci comendo bacalhau a minha vida inteira e vou fazer o bacalhau que tinha na minha casa. todos os domingos, fazer a chuva, fazer esse sol. Era o prato tradicional lá de casa. E aí de vez em quando também, minha mãe faz e manda pra mim. Quando ela faz em casa, eu não tô. E aí eu faço o bacalhau a Brásco, que eu ensinei na quarta-feira, que tá lá no nosso vídeo. Bom, pra começar, sempre prendendo o cabelo. Cozinheiro, não pode deixar cabelo cair na comida, por favor. Tirando todos os objetos da mão. Será que eu faço os objetos aqui? Eu tenho muito tempo, eu não esqueço eles aqui, né? Fico ligando, é, deve trazer pra mim, esqueci. Já tá com a mão higienizada e álcool em gel, né? Bom, eu vou começar falando dos ingredientes, aí eu vou explicar como a gente faz. A receita de hoje é rapidinha pra fazer. A única coisa é que ela leva 45 minutos pra ação, ok? Eu comprei o bacalhau, daquele bonitão, na quarta-feira perguntaram o tipo de bacalhau que a gente usa. Tem o bacalhau do Porto, o tipo de bacalhau que você usa. É que na marca, você tem as marcas de bacalhais congelados. Esse aqui é congelado, uma posta bem autona, tá vendo? Olha que posta linda que ela tá. Como é que eu cozinhei ele? Eu coloquei numa panela, água, um pouco de leite, 10 minutos. Só. Ele já tava descongelando, tá? Mas também não muda nada, gente. Pegar congelado e colocar na água pra ferver, pode fazer ele congelado também. Não vai mudar nada, tá bom? Já vem facilitando. Então, 1 kg de bacalhau já de salgado em postas. E cozinhei de novo ele 10 minutos na água com leite, sem sal. Bacalhau já é salgado. 4 cebolas já cortadas em rodelas. 4 tomates maduros, cortados em coisas. Às vezes, quando tem uma mosca aqui rodando, a gente tá no ar livre, tá? Não repara não. Normal, né? Tamo no campo. 4 tomates maduros, cortados assim, em 4, tá? Temos aqui batata. Quanto de batata? 8 batatas cortadas em cubos, já descascadas. Elas estão cruas. 1 pimentão vermelho, 1 verde, 1 amarelo, 4 ovos cozidos descascados e 2 dentes de alho cortados assim, ó. No meio, tá vendo? Ok? Aí, fora isso, nós vamos ter 100 ml de vinho branco. Vamos ter aqui azeite, muito azeite. Azeitonas, sem caroço, de preferência, ou com caroço, como você quiser. E tadinha de sal, porque às vezes falta sal nesse bacalhau de salgado, tá? A salsinha, eu coloquei arecrim e tá faltando louro. A gente não achou louro hoje no mercado, então não mais saiba o que vai louro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu bacalhau, que já tá cozido. Tá vendo, ó? Ele tá cheio de espinhos. Eu fiquei com medo de quando eu soltasse os espinhos, que ele desmalinguisse antes. Então, eu vou fazer na frente de vocês, pra vocês verem, tá? Eu vou tirar os espinhos na hora, ó. E com a mão mesmo, ó, com carinho, eu vou tirar o excesso de espinhos do bacalhau. Um ou outro pode ficar. Não tem jeito, tá? Não tem como escapar. Também tira o excesso da pele. Se eu tirar a pele demais, ele vai todo desmalinguir, vai ficar feioso, ok? Então, você tira só o excesso, tá? Que nem eu tô fazendo, ó. Ó, não tem nenhuma. E eu vou arrumando ele na minha travessa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o bacalhau por último. Vou colocar agora, primeiro, os pimentões. Ó que fácil. Tá? Pode deixar o bacalhau ficar por cima. As cebolas, que as cebolas vão ficar cozinhando. Embaixo, olha só. Todas as cebolas. Faz uma caminha de cebolas. Os nossos tomates. A travessa vai ficar bem cheinha. Vocês vão ver assim, já vai ficar toda meio... E aí, quando assar, vai encolher, tá? Ó, dona Moscona aqui. Ela não vai cair na minha comida, não. A minha... Batata. Tá vendo, ó? Vou colocando tudo aqui, ó. Aqui, eu vou colocar sal. Porque se eu não colocar sal aqui, só o sal do bacalhau não vai assar essa mistura toda. Ok? Então, aqui, vamos jogar sal. Vocês estão vendo? Ó lá, tá fácil, vai. De novo. Tem uma misturona aqui, bem lindona, de... Cebola, batata, tomate, ó. Vamos pôr sal em todo mundo. Adoro mexer com as mãos. Ok? Vou pôr agora o meu pimenta amarelo. Eu quero tudo bem colorido. Tudo bem até em queim? Tá fácil, vai? Os meus alhos enfiadinhos. Então, vocês perceberam que precisa de uma travessa que seja funda, né? Pra poder ter toda essa caminha aqui. Isso aqui tudo, quando cozinhar no forno, vai achatar. Lembra disso. E aí, agora sim, eu vou começar a arrumar meu bacalhau. O alho, com casca e tudo. Não se preocupem, tá? Com isso. Sobrar um pouco de pele também não tem importância, ó. Eu tô tirando na hora, pra vocês verem aqui, ó, o excesso de... A gente não sabe o que eu tô tirando aqui. Aqui não tem mais. Pronto. As espinhas. Outra aposta. De novo. Aqui chegou agora, pessoal. Como é que eu cozinhei meu bacalhau? Na água, com leite. Ok? Por 10 minutos. Aquele bacalhau que já fica lá, de salgado, no freezer. Ah, eu gosto de fazer uma bacalhau próprio. É a mesma história. Desalga seu bacalhau na água gelada, na geladeira, por 48 horas, trocando a água, no mínimo, umas 4, 5 vezes por dia. Aí, o que vocês fazem? Vocês pegam e... Cozinham o bacalhau, como eu não tô falando. Mas aí, o bacalhau de salgado em casa, vocês cozinham eles uns 20 minutos, tá? Ele leva mais tempo. Olha só. E aí, eu pego, ó, e vou arrumando as minhas postas. Tem umas lasquinhas que vão sumindo aqui. A gente deixa elas perdidinhas no meio do bacalhau. Que delícia. Olha só. Ok? Vou pôr agora. Os meus ovos cortados ao meio só. Tudo arrumando bonitão. O que é isso? Deixa eu dar um rurrido. Olha, essa música hoje já tá me irritando, hein? Sai. Bom, lembrando que eu tô cozinhando, ó, livre, no campo. Sem cenários aqui, ó. Olha só. Que lindo que tá ficando. Não tá ficando bonito? Nossa. Minha avó tá orgulhosa de mim fazendo o bacalhau dela aqui ao vivo pra vocês. Olha só que legal. Agora vou colocar as minhas azeitonas. E agora eu vou colocar o meu alecrim. Que podia ser louro. Que eu tô sem louro hoje, então vai alecrim. A salsinha, eu vou colocar ela só depois. Tá? Eu gosto de colocar ela agora que sair do forno pra enfeitar. E o que que eu vou colocar agora? Os meus 200ml de vinho branco. Nossa, pode dar vinho branco pra criança? Pode. Pode sim. Deixa eu lavar minha mão pra pegar no azeite. Pode sim. O vinho vai evaporar. Não vai deixar ninguém bêbado. Prometo, né? Vinho, conhaque, no estrogonofe. Não tem produto de colocar. Na hora que ferve, vai tudo embora. Cozinha-se com vinho há séculos na Europa inteira. No mundo inteiro. E agora, logicamente, como eu já falei antes, muito azeite. Tá? Bacalhau pede azeite. Na hora que acaba, vai mais azeite. Não tem jeito. Agora é o seguinte. Como é que eu termino o meu bacalhau? Eu vou simplesmente colocar papel alumínio nele. Tchareré! Taís, eu tô me perguntando como escolher o vinho. Como? Como escolher o vinho. Eu falo que sempre tem que ser um vinho que você gostaria que você tomasse. Vai pegar o vinho avinagrado e colocar no seu precarial ou na sua comida, que não vai ficar bom. Tá? Eu normalmente falo que é um vinho bom pra beber. Não precisa ser um vinho caro. Vai usar um vinho que é aqueles vinhos especiais seus. Mas você pega um vinho branco seco, tá? De preferência. Tem vários vinhos brancos secos que você pode comprar com 30 reais a garrafa, 35, que são excelentes pra cozinhar. Mas o vinho tem que estar bom, ok? Tá, eu tô me perguntando por que o bacalhau vem em cima. O bacalhau vem em cima porque ele já tá quase cozido. Quem vai precisar ficar cozinhando vai ser os meus legumes. Eu quero que o sabor do bacalhau desça pros legumes. E na hora de servir vai ficar mais bonito também. Porque imagina comigo, eu deixo o bacalhau por baixo. Aí eu coloco todos os legumes em cima. Aí o que vai acontecer? Na hora que você começar a procurar ter o bacalhau, vai ficar uma bagunça. Vai começar a desmilinguir tudo pras pessoas pegarem. Então tem que lembrar que a estrela do show, a popstar de hoje, que é o bacalhau, tem que estar por cima pra todo mundo ver ele. Que nem quando você coloca um camarão pra enfeitar um risoto. Pra contar que tem bacalhau ali, tá? Então tem uma função de sabor e tem uma função estética, tá? E eu vou cozinhar no forno por meia hora, coberto com 160 graus, 170, 180. Quando tem alumínio não muda tanto. Não pode ser só um fogo muito alto. O que vai acontecer com esse bacalhau bem fechadinho no alumínio? Vai soltar um vapor aqui dentro? Tudo vai cozinhar junto. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu tiro e ponho pra dourar mais uns 15 minutos pra caramelizar no forno. Se acha que tem que colocar um pouquinho mais de azeite, eu coloco. E tá pronto. Pronto pra ir do forno pra mesa. E vai ficar desse jeito depois de colocar a salsinha. O tradicional almoço de Páscoa ou não. Porque em casa de português tem bacalhau toda semana. Bom apetite a todos. Até amanhã. E aí E aí Obrigado.